E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez para mais um vídeo. Hoje a gente está aqui na lavoura de pimentão d'ara. O que a gente vai estar falando para vocês aqui hoje? Hoje a gente vai estar mostrando essa linda lavoura de pimentão d'ara. E também a gente vai começar a falar de alguns preventivos que vocês devem estar usando a partir de agora para antraquinose na lavoura de pimentão. Esse é o pimentão d'ara. A quantidade de fruto, como eu sempre falo, uma quantidade bem grande. É um lindo pimentão e tem uma produção enorme. Essa é uma das variedades que produz muito bem. Mas é a partir de agora que começa o tratamento para antraquinose. Quais são esses fungicida que vocês devem estar usando? Olha só que coisa linda. É nesse ponto que está aqui que é a hora de vocês começarem a estar usando fungicida para prevenir a antraquinose. Vocês usando o fungicida para prevenção da antraquinose, vocês também vão estar prevenindo as bactérias. E vocês também prevenindo as bactérias. Você vai estar prevenindo a antraquinose. É nesse ponto aqui, é nesse ponto que está agora, aqui, que vocês devem começar a fazer o uso desses produtos. Porque observe que o fruto está sadio, o pé está sadio, não tem bactéria, não tem antraquinose. Você não pode esperar essas doenças aparecerem para vocês fazerem o tratamento. Para vocês terem um controle maior dessa doença, tanto antraquinose e bactéria, é agora que vocês devem entrar com os produtos. Antes de aparecer o problema. Depois que apareceu, vocês vão ter uma série de preocupação, uma série de problemas. Vocês vão ter mais dificuldade para ter o controle dessa doença. Você vai ter uma baixa produção. Então, vocês devem começar a estar utilizando agora esses produtos. Esses produtos, vocês devem estar usando sempre intercalando. Aqui vocês podem estar usando o escore. Aqui vocês podem estar usando o fulicur. Vocês podem estar usando o cobre vermelho. São esses produtos que são de qualidade. São esses produtos que vão ajudar vocês a não ter problema. Quantas vezes por semana vocês devem estar usando? Vocês devem estar passando numa segunda-feira, vocês passam o escore. Numa sexta-feira, vocês podem estar passando o cobre vermelho junto com o manzate. E vocês vão fazendo esse ciclo. E toda semana vocês usarem um fungicida diferente do outro. Mas sempre usando o escore, folicur, cabreotope e o cobre vermelho com o manzate. O cobre vermelho com o manzate é um excelente produto, porém, vocês devem deixar ele, sempre usar ele em último caso, uma hora que chove, uma hora que tem bastante umidade. Mas se aparecer a bactéria ou antraquinose, vocês entram com ele imediatamente. E ele vai praticamente eliminar todinho essa bactéria que é a antraquinose. Por que que a gente fala muito sobre o escore? Porque o escore é um excelente produto. A hora que aparece o problema, é o que indicam para você estar passando na lavoura. Mas, veja bem, a hora que aparece o problema, você vai ter uma manifestação grande na sua lavoura. Então, você usa antes de aparecer o problema. Muitas pessoas falam o seguinte, é um produto caro, mas é um produto que vai resolver. Mesma coisa é o fulicur, mesma coisa é o cobre vermelho. Não precisa esperar aparecer essas doenças, para depois você passar. Se vocês passar, uma vez por semana, o cabrotope, o escore, ou o cobre vermelho, ou o fulicur, vocês não vão ter esse tipo de problema. Mas, vocês devem estar usando a partir de agora, quando a planta está sadia, quando a planta não tem nenhuma doença. Dessa forma, você está evitando que a doença chegue na sua lavoura. É assim que é feito aqui. E nunca teve nenhum problema. Olha aí. Que coisa linda de pimentão. São esses os fungicidas que vocês devem estar utilizando, para vocês estar prevenindo, essas doenças aí. Bastante pessoa perguntando, bastante pessoa preocupada com esse tipo de doença. Vocês devem começar a partir de agora. Esse aqui, pessoal, é o pimentão d'ara. A gente fez um vídeo ontem mostrando o pimentão iluíza. Esse é o pimentão d'ara. Um pimentão de grande qualidade e também de grande produção. Pessoal, mas é isso daí. A gente vai ficando por aqui, mais uma vez. E a gente agradece, mais uma vez também, todos vocês aí, que estão inscritos. Aqueles que estão sempre nos visualizando também. Lembrando, todas as dúvidas, vocês deixem nos comentários, que a gente responde. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Olha aqui, ó. A carga que está esse pimentão. E aí Vamos lá.